Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje vim conversar com vocês, né, sobre alguns. Trouxe os que eu tenho aqui, tá? Os três perfuminhos aí da linha Cristal de Avon, que são aqueles perfuminhos antigos, né? Um tanto vintage. Por exemplo, o toque de amor, que foi, né, que já foi, o frasco dele tá totalmente modificado, né? Porque as marcas fazem isso mesmo, tá, gente? Modifica os frascos, modifica também o seu cheirinho. O toque de amor, ele era um, eu não tenho aí, ele aqui, mas se eu conseguir, eu vou colocar o frasco, né, antigo, o primeiro. E esse toque de amor, ele é um perfume de 1960, tá, gente? Um perfume aí que fez história e continua fazendo, tá? E esses perfuminhos pra você aí que não... Tô tentando ler aqui, tá, gente? Pra você que não sabe, a maioria desses perfumes, eles são inspirados ou lembra perfumes bem caros que você aí... Se você não sabe, você vai ficar de queixo caído, tá, gente? Porque são perfumes aí que eu não tenho nenhum, tá? Não sei se um dia eu vou poder ter, porque são perfumes caros, bem caros e super vale a pena, tá, gente? Tem pessoas, assim, por exemplo, que tem preconceito com Avon, preconceito porque é uma marca, né, assim... Uma das marcas, vou pôr assim, mais simples, né? Antigamente não, era uma marca bem, né, quem tinha, quem vendia Avon, quem comprava Avon, era... Porque não tinha muitas marcas, era mais Avon e outras marcas mais simples, como a Belha Rainha, enfim, algumas marcas, poucas marcas. E hoje tem muitas marcas, muitas opções e as pessoas vão deixando de lado aí Avon, né? E esses cristais da Avon, eles são perfumes aí que fizeram a sua história. Lógico, a Avon descontinuou muitos, né? Eu só tenho três aqui, os três que ainda estão nos catálogos, tá? É, esse daqui, olha, o Toque de Amor, ele é aquele perfuminho, assim, que é um perfuminho, assim, acho que o mais conhecido, tá? Tirando ele, colocando ele, o Topaz, assim, o Mansky que tinha antigamente, tá? Era o mais conhecido aí da época, né? E até hoje, ficou até hoje, tá? Esse bonitinho aqui. Cinto aqui. Ele lembra, tá? Um buquê, assim, bem pompudo, assim, bem recheado de flores, tá? Flores bem, assim... Diferenciadas, aquelas flores mesmo, antigas mesmo, sabe? Porque é um perfume vintage, bem vintage. Esse aqui é um perfume de 1960, tá, gente? Imagina, né? Um perfume de 1960, quais flores foram colocadas aqui. Aqui, olha, tem a Vitória Régia também, tá? Tem a Flor Mimosa. E eu percebi uma coisa, que a maioria, assim, de perfumes potentes, perfumes, assim, tipo datados, né? Vamos por assim. Tem essa nota aí de Vitória Régia e deixa o perfume aí um tanto aí mais potente, um tanto diferenciado mesmo. Acho que é a proposta aí, tá? Essa Vitória Régia aí não é comum encontrar em todas as fragrâncias. Pelo menos, as fragrâncias que eu pesquiso aqui são poucas, poucas fragrâncias que tem essa nota de Vitória Régia. E esse aqui, olha, tem a nota de Vitória Régia, tem a bergamota, tem o neroli, tem notas de... Almíscara e várias outras notas, tá? Essa aqui, olha, apenas algumas que eu coloquei aqui, porque são muitas notas. Esses perfumes antigos aqui, eles contêm muitas notas, tá, gente? Muitas notas mesmo. E também é um perfume super atalcado, tá? As flores aqui, que se encontram aqui, faz com que ele fique um perfume aí atalcado. Muito, muito gostoso mesmo. Esse perfuminho aqui, o Toque de Amor. Foi muito usado, né, gente, esse perfume aqui. Nossa! Eu ouvi muito falar desse perfume, tá? Ainda criança, eu ouvi muito falar desse perfume, Toque de Amor. E trouxe também aqui o Charisma, tá? Esse aqui. Esse Charisma aqui, gente, já também aí, já é um floral sofisticado, um... Tem uma certa sofisticação, pelo menos eu acho, tá? Ele, como eu disse no começo, esse perfume Charisma aqui, olha, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho, mas eu ouço muito, muito, muito falarem que esse Charisma aqui lembra aí muito, tem um pouquinho aqui dentro das fragrâncias, lembra muito o Coco Chanel, tá? Tradicional. Um perfume que é caríssimo, né, gente? Caríssimo. E aqui a gente paga bem pouquinho, né, gente? Olha só o quão é diferente o valor de uma coisa que é... Por exemplo, esse aqui é baratinho e lembra é o mesmo cheirinho, né? É o mesmo cheirinho do Coco Chanel tradicional. E lá, aí a gente coloca na balança aí entre esse e o outro, as pessoas preferem o outro porque é caro e é o mesmo cheiro. Que coisa, né? É bem complicado, o ser humano é bem complicado. Eu também trouxe aqui, gente, o Sweet Honest, tá? Que esse daqui também já é um mais fresquinho. Esse aqui, nossa, é muito fresco. Ele lembra um cheirinho também de bebê, tá? Assim, lembra cheiro assim infantil, um cheiro fresco. E esse aqui, ele lembra aí o Chanel 22, tá bom? Olha só, gente. Que coisa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso esse cheirinho aqui. Um cheirinho que, como eu disse, um cheirinho fresco. Não é uma bomba como o Topaz e o Charisma e o Toco de Amor, o Topaz, que eu ainda não falei aqui. Ele é bem fresquinho, gente. Se você não gosta de perfumes potentes por conta de ser vintage, muito potente, esse aqui eu super recomendo a você, tá? A conhecer esse Sweet Honest, tá? Aí, como eu não tenho os outros, mas eu vou falar pra vocês aqui. Tem o Topaz, né? Que foi, não está mais nos catálogos. Eu acho que só encontra aí, né, em Mercado Livre, Shopping, enfim. Mas eu não tenho, já tive, tá? Mas eu não tenho hoje ele aqui. O Topaz também, gente, é um que, um sabonetado também muito elegante, tá? Muito, muito elegante. E ele lembra o Chanel número 5. Tá? Vai na meia do mesmo caminho olfativo aí do Chanel número 5. E tinha o Musk Soft também, tá? Que também não está mais. Esse também é bem, já era bem levinho, assim, né? Também traz aí um certo aconchego pras pessoas, assim, né? Pra gente que gosta de perfume aconchegante. Ele nos traz aí um certo aconchego. E também lembra um cheirinho, assim, infantil, tá? Muito bom também. Também tinha o Lavanda Light também, tá? Que também não está mais. Também bem fresco. Um cheiro de... Pra você que gosta de lavanda, cheirinho de lavanda. Um cheirinho suave também. E também tinha o Sandal Fresh, tá? Que era um cítrico, tá? Lembrava aí um cheiro de limão. A gente sentia, assim, aquele cheiro cítrico gostoso. Um cheiro de limão. E no finalzinho, assim, ele deixava um cheirinho, assim, bem cremoso também, tá bom? Então, esses eram, né? Os cristais que ainda não se encontra mais. Eu não sei o que aconteceu, o que a Avon tirou, tá? Talvez até volte esses bonitinhos aí. E o charme, tá, gente? Né? Desses frasquinhos aqui. O charme que é... Acho que a Avon deixou isso pra deixar a história, né? Igual. Não tem borrifador, olha. Até hoje não tem borrifador. Isso aqui eu acho que é pra manter aí, né? A história do perfume, né? Os perfumes vintage, assim. Perfumes da linha cristal. Que fez muito bonito. E ainda faz, né, gente? Tem muitas pessoas que não deixam de usar esses perfumes ainda. Muito, muito, assim, é... Importante, eu acho, as pessoas repensarem, né, gente? Nessa questão aí. Tudo bem, tem pessoas que não dão conta de usar o charisma e o toque de amor. E eu respeito. Mas esse Sweet Honest aqui é super usável, tá, gente? Ele é fresquinho, ele é gostoso, ele é confortável. Parece um body splash fresquinho, tá? Esses body splash da moda aí, tá? Esses fresquinhos. É isso aqui. E foram esses os perfuminhos aqui da linha cristal, tá? Que eu quis aí conversar um pouquinho com vocês sobre eles. Espero muito que vocês tenham gostado. E me contem aí se vocês já, porventura, conheceram ou sabem de alguém que já usou. Qual foi a sua experiência também, né, com esse cheiro. Algumas pessoas não se agradam, não foi experiência boa, mas tá tudo certo. E outras pessoas super amam usar esses cheirinhos aí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.